Se você está aqui hoje, se ele dá, então fala assim, dá um glória a Deus aí, só para eu saber se você está aqui. Eu quero que você se coloque de pé. Aleluia. Escuta, Deus hoje... Irá fazer algo diferente dentro de si. Alguma coisa dentro de si hoje vai ser mudada. Deus hoje vai abalar suas estruturas neste culto. Eu não sei qual é a expectativa que você está esperando para hoje, mas Deus nesta noite está nos dizendo, descanse, quebre todas as expectativas, porque Deus tem surpresa para a igreja nesta noite. Eu quero que agora você, que está aqui na nave, e você que está aí agora nos assistindo, meu irmão internauta, desligue desta terra, deste problema, dessa conta, dessa dívida, dessa preocupação, deste anseio pelo amanhã. Desligue agora, e eu quero te fazer um convite, liga agora o seu pensamento no trono da graça. Eu vou repetir para que você entenda, Deus vai mudar algo dentro de si aqui hoje. Algo vai ser arrancado de si e vai ser colocado por Deus. Você vai estar daqui hoje com uma nova pessoa. Deus vai sacudir as suas estruturas. Enquanto nós estamos guerreando em oração, o diabo também está guerreando com as suas armas. Mas eu quero te dizer uma coisa, a vitória sempre foi do povo de Deus. Então não importa o que está acontecendo, se as circunstâncias estão dizendo que não. Eu só sei de uma coisa, vai continuar dizendo que não, mas a vitória continua sendo do povo de Deus. Aleluia, então faz assim ó, libere os seus braços. Libere, 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 libere. Se há um fardo sobre ti, Deus vai tirar o fardo. Porque o Senhor diz na tua palavra, vinde a mim todos vós que estás cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Aleluia, então faz assim ó, isso. Fala assim Senhor, eu me esvazio de mim mesmo agora. Ei, desvazia do seu eu. Fala assim Senhor, eu me esvazio, eu me entrego. Senhor, eu estou cansado de tanto pensar como fazer isso, como fazer aquilo, como agir isso, como agir aquilo. Eu me esvazio agora. Ei, se esvazia agora. Se esvazia, se esvazia de si. Nevasarabahaya. Fique agora com uma pena, sabe porquê? Porque está vindo o Espírito Santo de Deus. Decotepom, nevasarabahabashaya. E aquilo que era preocupação para ti, vai se tornar a solução. Eu me entrego a ti. Eu quero que você se entregue a ele. Eu me entrego a ti, Senhor. Abra o teu coração, ó Espírito Santo de Deus. Ramandou, comonde, façara, baixara, barraia. Eu me entrego a ti. Sinta livre, sinta ali perto, meu irmão. Ei, eu te convido, por favor. Eu lhe convido, por favor. Vamos entrar na sala do trono nesta noite. Ei, meu irmão. Ei, meu irmão. Abre os seus braços para receber o Espírito Santo. Enquanto o ministério estará louvando. Logo em seguida, a obreira Gabriela estará dando início. Mas eu quero que você, agora, abra os seus braços. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nosso Levita Útua também estará louvando juntamente comigo. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aleluia. Aleluia. Amém. Lá, 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 lá. Eu tento esquecer aquelas lembranças malditas. De mim lançaram palavras malditas. Mas eu resisti, mesmo ferido eu estou aqui. Não vou me calar, estou no deserto e vou te adorar. Me chamo Efraim, Deus se lembrou de mim. Me chamo Efraim. Sonho de Deus. Eu tento esquecer aquelas lembranças antigas. Zumbaram de mim e lançaram palavras malditas. Mas não desiste, mesmo ferido eu estou aqui. Não vou me calar, estou no deserto e vou te adorar. Me chamo Efraim. Me chamo Efraim. O tempo de Deus hoje chegou pra mim. 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 Aleluias. Graças a Deus. Aplausos. 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 Aplausos.